A nuca tá quente, hein, velho? Que que é isso? Que calor! E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Vocês lembram que em um dos vídeos anteriores eu tinha vindo na casa de um amigo meu e eu dei uma partida na Porsche Panameira dele, mano? E tinha muita gente querendo que eu fizesse um vídeo de Porsche Panameira andando na rua até pediram pra me alugar, só que, galera, não existe Porsche Panameira pra alugar. E, galera, pra quem não conhece a Porsche Panameira, ela é de um amigo meu que tem um canal aqui no YouTube também, o Educoff. E eu falei com ele, falei, mano, deixa eu dar um rolê nessa Porsche porque ela tá parada. A gente tinha vindo aqui e deu uma partida nela, o motor dela, o giro foi lá em cima e, tipo, como ele tá viajando, ele tá lá nos Estados Unidos, o carro tá parado porque nosso amigo que mora aqui na casa enquanto ele tá viajando, ele não dirige. Então, ele pegou e falou assim, Mike, faz o seguinte, vai lá então, pega o carro, dá uma volta pra dar aquela aliviada, né, mano? Porque já faz tempo que a Panameira não dá um rolê na rua. Então, hoje, eu vim aqui na casa dele e a gente vai pegar a Panameira pra dar uma volta. Só que antes da gente dar uma volta, a gente precisa dar um trato nela porque, mano, tá meio sujo o negócio, tá ligado? Tá bem sujo. Então, eu acho que o certo é dar uma lavadinha porque ele pegou bastante poeira enquanto ele não tá aqui. Pegou bastante poeira por ficar na garagem. E aí, Michael, Laura? Oi, e aí? O que a gente vai fazer? Lavar o carro, né? Esse bichão aqui, olha o tamanho do motor, do bagulho. Não dá pra abrir agora, mãe. O negócio é bruto. É morno. Vai lá, dá uma partidinha pra galera ver. A chave tá ali? Tá. E antes da gente começar a lavar, vou mostrar pra vocês o jeito que é dentro desse carro. É muito louco. Galera, só pra vocês terem uma ideia do jeito que é por dentro esse carro. É muito top, muito top mesmo. Ali é o painel dele. Olha o volante dele, que top, mano. Tá muito sol aqui. Olha o tanto de botão que tem o painel do carro. O carro tem muito espaço, top. Mano, muito top esse carro. E olha aqui, tem um tetão solar. Tem aqui um monte de funcionalidade no teto solar que eu também não sei do que serve tudo. Galera, eu tô meio perdido. É, esse carro aqui é bem diferente dos carros que eu andei alugando. Muito diferente mesmo, mano. Muito. Olha ali atrás pra você ver o tamanho de espaço que tem no banco de trás. É grande pra caramba. E olha ali os bancos de trás, ó. Um banco. Aqui tem um negócio do meio do carro. Ele é pra quatro pessoas o carro, não é pra cinco. E aqui, ó. É o outro banco. Aqui tem um negocinho que abre, ó. Deixa eu ver. Pra fechar, só clicar aqui, ó. Tem um reloginho ali também, que... Pra ver o horário e tal. E bom, galera, agora que vocês já viram o jeito que é o carro por dentro, mano. Tem muita coisa aqui. Mas vamos pegar e vamos lavar ele pra gente ir lá no posto de gasolina. Colocar uma gasolina. E apareceu uma mensagem ali também que precisa calibrar o pneu. Então, eu já vou levar no posto e vou dar uma calibrada nesse pneu. Porque pode ser perigoso ficar andando com o pneu assim. E também pode correr o risco de estragar o negócio. Vendo ali, ó. Pressão pneu. Ele tá acusando o negócio da pressão do pneu. Então, tem que encher. Mas antes, vamos pegar e vamos começar a lavar aqui agora. Que vai ficar zero essa panameira. Tá cheio de poeira. Vamos deixar o negócio brilhando. Michael, liga a água. Bom, vamos começar aqui agora, então. Vamos regar o negócio. Vamos regar. Vocês querem que rega pra virar o quê? Qual é o desejo aí? Meu Deus. Vamos lá. Prontinho. Terminei. Já tá lavado. Mentira. Tô brincando. Nem começou ainda. Vamos lá agora de vez, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá quase finalizadinha, hein? Só falta secar, né? Só que aqui do lado da roda, da porta, parece que tem uns negocinho ali, ó. Tá vendo? Mano, sabe o que é isso? Antes de você falar alguma coisa, isso aqui é um adesivo, senhor. Não, aqui, ó. O que, cara? Isso aqui? É, tem umas... Isso é um adesivo, mãe. Tem umas manchinhas de sujeira, galera. O ruim do carro preto, e aqui só começa a aparecer a sujeira na hora que seca. É mesmo, né? Hã? É mesmo. Você viu que nasceram tudo isso aqui e agora que tá aparecendo mais sujeira? Aqui, ó, sujeira de novo, ó. E dá pra ver a marca da buchinha certinho, mano. Pronto, agora tá limpo. Tá limpinho o negócio. E vamos dar uma volta antes de escurecer. Dá um problema, cara. Agora? É, ó. Tá boa. Vamos ver o jeito que tá aqui isso aqui. Nossa, tá morna. Ó, ó como ele vai. Tá boa? Nossa, é mó rasa essa piscina. E galera, pronto, demos um tibum ali. Mano, refrescou, hein, velho? Tava gostoso. Nossa, mano, é uma delícia, velho. Tá louco. Depois não vai pular de novo, né, mano? Só que antes vamos ter que comprar um pão com mortadela, que eu tô com vontade. Tá com fome? O cara quer comer um pão com mortadela. Beleza, mano. Bom que não é o McDonald's, é mais baratinho. Não é o Outback, né? Mas agora vamos pegar o carro, vamos passar lá no posto de gasolina pra pegar e calibrar o pneu dele e colocar uma gasolina pra gente dar um rolezinho na Porsche Panamera. Beleza? Galera, a gente já saiu ali do condomínio e vamos passar ali no posto pra pegar e colocar uma gasolina, mano. Esse carro aqui tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito forte e, meu amigo, ele tá lá no Santos, ele tá longe daqui. Então, se acontecer qualquer coisa, vai dar muito problema. Então, mano, vamos de boa. Vamos de boa. Um pouquinho ainda mesmo, galera. Vou tentar abrir o teto dela. Pra quê? Pra ele pegar e ficar melhor na hora de filmar. Pronto. Agora eu acho que melhorou bastante, né? Já melhorou a iluminação. Então, já dá pra ficar mais de boa. Vamos pro posto agora, pra gente abastecer esse carro. Bom, galera. Vamos pegar e vamos calibrar o pneu aqui rapidinho. É 40 libras que vai ali. Ele tá até meio baixo, né? Tá. Nossa, tá murchinho, mano. Prontinho. Agora o negócio ficou zero. Tá calibrado. Bora, Maikola? Vamos. Bora? Vamos ler? Tá preparado, Maikola? Vamos. Galera, a gente já saiu ali do posto. E, mano, agora vamos pegar e vamos começar o nosso rolê aqui com a Porsche Panameira. Ó, vocês já sentiu o drama que você acelerar muito o negócio, mano? Você voa, galera. O negócio é muito forte, mano. Aqui eu nem fiz quase nada. Só deu um... Só deu um chance, ó, no acelerador. O negócio é muito forte. E o freio é top, né, mano? O carinha pisou lá na... Não foi nem na faixa. Ele pisou na grama, né? Já freirou, tá ligado? Se liga. Mano, é muito forte o negócio. Se ele coloca aqui, ó. Ó, reduzido. Parece moto, né? E aí, galera? Vocês acham que o negócio é violento ou não? Sensacional mesmo, mano. É muito carro. Esse carro aqui é muito louco. Muito louco mesmo. Ó o barulho disso. Você é louco, tio. O que você tem mais que tomar cuidado com um carro desse é porque ele é muito forte e um Jetta ali já olhou e já chorou, tá? Olha que Jetta, é? E ó que Jetta anda, tá? Mas enfim. O que você tem mais que tomar cuidado aqui é porque como esse é um carro que anda muito, então, tipo assim, pode acontecer da gente pegar e acelerar demais e acabar batendo em outro carro. Perder a noção de espaço, né? Porque aqui tem muito motor. O motor desse carro aqui, se eu não me engano, a velocidade máxima dele, se eu não me engano, acho que pode ser mais que isso. Chega a 350 km. Então, galera, mais ou menos vocês têm uma ideia aí do jeito que é. 350 km por hora. Mano, nem o R1 pega 350 km por hora. Então, mano, o negócio é muito forte. Muito forte mesmo. Mano, não tem quem não fique em choque, tio. Todo mundo fica olhando. O negócio rouba a cena, mano. O barulhão tá demais, mano. Não aguenta na velocidade, né? Será que aguenta a XJ? Coitado da XJ, hein? Eu acho que a XJ não tem VESIC não, hein, mano. Nem a CB1000. Mano, a gente passou aqui do mercado. Mano, é muito difícil manobrar esse carro. Vocês não fazem ideia. Ele é muito grande. Aí, tipo assim, pra você ter uma noção do espaço dele, cara, é muito complicado. Parece que você já vai bater. E aí fica aquela pressão, assim, que você vai bater, você vai estragar o negócio e o carro não é seu. Por isso que eu tô esperando com muita calma, galera, pra pegar e comprar o meu carro e andar com calma. Porque emprestar carro dos amigos é muito perigoso, além de você pegar e ficar assim, ó, piscando, sabe? Porque se estragar, mano, eu tenho que pagar. E daí ferrou, mano. Que não deve ser nada barato o conserto de um carro desse. Bom, vamos comprar um negócio ali pra não comer e já eu termino o vídeo aqui com vocês. Pronto, galera. A gente já chegou e... Meu salgado tá pronto. Comprei um salgado ali pra não comer. Tô com muita fome. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? É... Rolhei com a Porsche, foi bem tranquilo. Resolvi dar um rolê mais tranquilo, assim, mais de boa. Sem correr muito, né, galera? Porque é perigoso, sei lá, acontecer qualquer coisa. Então vamos mais sossegado, porque o carro não é nosso. Então vamos de boa, né, mano? Valeu, nosso amigo Educoff emprestou a panameira pra gente. Educoff é mais louco da cabeça que nós, galera. Parabéns, Educoff. Você é louco mesmo, bicho. E não esquece, dá uma passada no canal dele lá também. Dá uma passada no canal do nosso amigo Maicon Lorenz, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima e é nóis. Valeu, fui! Fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho